O habitado leopardo varia muito, podendo ser encontrado em florestas tropicais, planícies de pastagens, desertos e áreas alpinas. Os machos se locomovem em territórios de até 40 km² e normalmente sobrepõem o território de várias fêmeas. A época de acasalamento começa entre os meses de fevereiro e vai até março. O período fértil da fêmea dura cerca de 5 dias. Sua gestação dura aproximadamente de 90 a 105 dias. E uma ninhada pode ser vista de 2 a 4 filhotes depois deste período. Leopardos acasalam a cada 15 minutos por até 5 dias e duram apenas alguns segundos. Isso significa que eles podem acasalar mais de 250 vezes. Embora isso possa parecer um pouco excessivo, em leopardos a fêmea precisa de um estímulo para iniciar a ovulação. Isso é possível quando os níveis hormonais da fêmea aumentam o suficiente para produzir óvulos em um processo chamado estro. Quando uma fêmea entra no cio, ela marcará seu território com mais frequência, atraindo assim o macho dominante na área. Para estimular a fêmea a ovular, os machos saem após o acasalamento com frequência, por cerca de uma semana. E o macho não participará da criação dos filhotes. Isso foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.